Olá galera do canal Corinthians Universo, tudo bem com vocês? Meu nome é Sidney, se você está chegando hoje aqui no meu canal, por favor, inscreva-se no canal para estar recebendo os próximos vídeos daqui pra frente. Lembrando que eu não fiz vídeo final de semana, nem sexta, nem domingo, porque eu estava na correria e onde teve Páscoa, eu queria saber se vocês ganharam um ovo de Páscoa ou se vocês ganharam outro chocolate. Eu ganhei da minha mãe ontem, eu ganhei sabe o que? Uma barra de chocolate da minha mãe. E lembrando que o ovo está muito caro e parecia que vinha um iPhone. E uma boa segunda-feira pra você, que a sua semana seja muito produtiva. Gente, agora chega de enrolação agora, vamos ao que interessa mesmo. O Rodrigo Varanda ontem tirou uma foto com o seu empresário, lá na quadra do Tatuapé, lá em Pau Queimado. E ele foi fazer uma visita pra sua filha. Lembrando que não é a primeira vez que um jogador é pego, furou na quarentena. Lembrando que o Corinthians criou uns protocolos. Mas não é porque é da base que tem que passar o pano, não. Estava errado, sem máscara, sem distanciamento social. O Corinthians vai ter que rever esse negócio. O Jô e o Eutério foram cobrados sim, mas eles estavam no resort, porém sem máscara. E ele escreveu assim no seu Instagram, o Rodrigo Varanda. Ele até justificou também. Estou recebendo bastante mensagem e falando que eu estava quebrando o procedimento de Covid. Só tirei a máscara para postar foto. E sobre a quadra, é na minha comunidade onde minha filha mora. Não tem como eu frequentar o ambiente. Foi isso que ele quis dizer lá no Instagram dele. Rodrigo Varanda aí, que vem recebendo várias oportunidades com o time do Corinthians. Tem oito jogos com o Wagner Mancini e apenas um gol com a camisa do Corinthians e um derby. A única certeza que eu tenho é que a gente tem que usar a máscara, passar o quingel. E se for possível evitar aglomerações também. Então, uns tempos atrás o Corinthians fez uma vaquinha também, para estar ajudando o clube. Lembrando que não está tendo torcida no estádio. A torcida vai ajudar a pagar essas dívidas aí. Dívida astronômica, eu até falei que era um bilhão e pouco. O Corinthians não tem uma auditoria, não tem um fala. Uma auditoria sobre transparência sobre o dinheiro. Talvez o Corinthians tivesse, seria totalmente diferente. Mas os dirigentes do Corinthians eu não confio mais. Lembrando que o Corinthians tem mais de 30 milhões de torcedores. E só 3 mil pode voltar. Eu acho muito pouco ainda. O Corinthians poderia ser uma potência. Só que é um clube mal administrado para mim. Tinha tudo para ser. E o Corinthians está buscando o clube para três jogadores. Everaldo, Fezinho e Michel Macedo. Esses jogadores não fazem mais parte do plano do Wagner assim. O Michel Macedo, lateral direto do reserva do Fagner, foi reserva imediata do Fagner na temporada passada. Porém, ele não convenceu. E hoje o favorito é o Bruno Mendes e o Raul Gustavo. Que eu vejo que é um zagueiro que tem muito potencial, na minha opinião. E lembrando que o Michel Macedo recebeu o propósito de futebol japonês. Mas porém, o negócio não deu certo. Everaldo, que está desde 2019, nunca se firmou como titular. Tem apenas três gols marcados. E o jogador tem contrato até 2023 com o Corinthians. Lembrando que o Sport está querendo ele. E o Vasco até queriam ele também. Só que o negócio não avançou. E o Corinthians contratou o Léo Jabá. Que era da base do Corinthians, que jogava no futebol da Grécia. Não me recordo o nome do time. Beleza? E o Fezinho também, que retornou de empréstimo. Também não vai receber novas oportunidades. Treina no CT até receber uma proposta. O Fortaleza está interessado nele, que tem contrato até 2022, no caso. Já saiu. Cid Clay, Bozzelli, Walter, que não merecia ter saído. E Jonathan Scafu. E entre outros jogadores também, que já saiu do Corinthians. Gente, e esse foi o giro de notícias aqui do canal Corinthians Universo. Se você gostou, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Comente a sua opinião. Compartilhe o vídeo. E muito obrigado pela audiência. E a nós vai Corinthians.